A vacinação contra a poliomielite é para crianças a partir de um ano até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Será na sala de vacina central de segunda a sexta-feira, das sete e meia às dezessete e trinta e nas unidades de saúde dos bairros de segunda a quinta-feira, das oito às onze horas e das treze às dezesseis e nas sextas-feiras, das oito às onze. Conforme dados do setor de imunização da Secretaria Municipal da Saúde, são cinco mil trezentas e cinquenta e sete crianças que deverão ser vacinadas contra a poliomielite em Pato Branco. A meta é atingir noventa e cinco por cento do grupo. Também será realizada a campanha de multivacinação com atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com até quatorze anos, onze meses e vinte e nove dias. A ação também será na sala de vacina central, de segunda a sexta-feira, das sete e meia às dezessete e trinta e nas unidades de saúde dos bairros, de segunda a quinta-feira, das oito às onze e das treze às dezesseis e nas sextas, das oito às onze. As campanhas seguem até o dia nove de setembro. No dia vinte de agosto, um sábado, está previsto o dia D de vacinação. Será das nove às dezesseis horas, nas unidades de saúde dos bairros Alvorada, Novo Horizonte, São Cristóvão, Morumbi, Pinheirinho, Industrial, Bortote, São João, Planalto, Vila Esperança, Fraron, Distrito de São Roque do Chupim, além da sala de vacina do centro e na Praça Presidente Vargas.